Sal, saudade, palavra triste, quando se perde o grande amor Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta, vagando triste por sobre a flor Teu nome sempre em meus lábios, irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra, de ouvir a voz deste sofredor Que implora por seus carinhos, só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor, tão cedo acabou, só a dor deixou Nesse peito meu, meu primeiro amor, foi como uma flor que desabastou E logo morreu, nessa solidão, sem ter alegria, o que me alivia São meus tristes mais, são prontos de dor E meus olhos caem É porque eu nem sei quem eu tanto amei Não verei jamais É porque eu não sei quem eu tanto amei